Esse bolo tem basicamente três partes, que é a farofa, banana e a mistura de ovos com leite. Para a farofa eu tenho 200 gramas de manteiga, estou usando a manteiga com sal mesmo, 200 gramas de amido de milho, que é a maisena, dá duas xícaras de chá, 200 gramas de farinha de trigo, que dá quase duas xícaras de chá, 240 gramas de açúcar refinado, que é uma xícara e mais dois terços, e 20 gramas de fermento para bolo, que é uma colher de sopa. Eu misturo esses ingredientes fazendo a farofa, e aí eu vou intercalando numa assadeira untada e farinhada, ou então com desmoldante, uma camada da farofa, uma camada de banana d'água ou lanico cortada em fatias, posso colocar opcionalmente chocolate em gotas ou então passas, ou nenhum dos dois, novamente farofa, novamente banana, finalizo com a farofa, e então eu bato os ovos com leite, jogo por cima e termino colocando canela. Chocolate você pode usar o amargo, ao leite ou branco, conforme a sua preferência. Eu estou usando um pouco do blend, que é uma mistura do ao leite com o amargo e o branco. Aqui tem 200 gramas, que esse em gotas dá uma xícara de chá mais um terço, e eu dividi em dois potinhos para facilitar meu trabalho. A banana, eu tirei a casca, cortei ao meio, para facilitar, porque cortar ela ao comprido é melhor quando ela está menor. Então, primeiro eu cortei ao meio, depois cada parte eu fatiei duas vezes, tendo assim três fatias. Eu não gosto de cortar só ao meio no sentido do comprimento, que eu acho que fica muito grossa. É mais uma coisa que fica ao seu critério, conforme a sua preferência. Farofa pronta, você vai colocar no oleômetro mesmo, ou vai separar em três partes. Eu prefiro separar em três potinhos, porque é mais forte do que eu. Eu prefiro separar em três potinhos, porque é mais forte do que eu. Pessoal, cuidado para vocês não cometerem o erro que eu já cometi uma vez. Eu primeiro salpiquei a canela e depois fui colocar o ovo batido com leite. Só que a canela formou uma espécie de proteção aqui em cima, que a mistura de leite não entrava no bolo. Então, tem que lembrar sempre, primeiro molha e depois finaliza com a canela. Quando vocês chegarem nessa parte aqui do leite, vocês podem achar que é pouco para a quantidade de massa. Podem fazer sem medo, é essa quantidade que eu passei mesmo, tá? Ele dá certo assim mesmo. Agora eu vou levar ao forno médio, que já está pré-aquecido a 180 graus, e deixar lá até dourar. Ficou pronto em 55 minutos, mas o tempo varia de forno para forno. Então, o seu pode ficar pronto um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não tem problema. Eu acho que eu não falei durante a receita, mas eu usei antes bananas d'água, que sem a casca estavam pesando 900 gramas. Então, eu vou levar ao forno médio, que sem a casca. Então, eu vou levar ao forno médio, que sem a casca. Farofa pronta, você vai colocar no olhômetro mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.